E aí rapaziada, beleza? Aqui quem está falando é o Man From Volta, também conhecido como Nightshade Cataclisma E vou estar ensinando como é que faz para bugar o xCloud quando tu estiver na Endurance do Fortnite É só tu segurar o teu botão de ataque Foi mal lag aí família, foi mal lag É só tu segurar o teu botão de ataque e apertar o stab ao mesmo tempo Aí tu vai ficar atacando como dá para ver aí E é como se tu estivesse batendo mesmo, só que tu não está Aí dá para fazer Endurance por completo E é isso aí, valeu ver meu vídeo mano